Olha, eu vou ser bem sincero, eu não entendi Eu não entendi essa decisão aqui da Binance Pra mim esse negócio não faz sentido A Binance vai remover 21 pares de negociação de criptomoedas Isso na próxima sexta, entre os usuários diferentes, ok? Acho que a hora que esse vídeo aqui for postado pra você, já vai ter sido feita a remoção Conforme explica a nota E os pares que serão deslistados são da modalidade spot BNB, real, livre, estelina, dólar, australiano, ok Esse processo de deslistagem sempre ocorre A empresa vê lá que tem algum volume financeiro Que não tá compensando, que não tá fazendo sentido Daí eles vão lá e deslistam Ok, coisa mais normal do mundo Então, Aptos no par real Amp, Bitcoin Bela e Ethereum Starfy e real Gauxy e Ethereum Step in e real E ainda, pares como, por exemplo Bela Protocol e Ethereum Ou seja, par cripto e cripto Não cripto e real Ou seja, cripto dólar, cripto e moeda fiduciária Eu entendo melhor ainda Amp e Bitcoin Porque são pares que realmente tem um volume menor Até então, beleza Tem também esse segundo grupo aqui Que vai ser deslistado com dólar australiano Que até inclui Avalanche Que é uma das moedas aí que fazem parte do nosso hold 10% do meu capital tá em Avalanche Avax Pô, é chato, mas beleza Tá rolando É, Step in, Libra Sterlina É, Jasmine Coin, Bitcoin Só que aí chegou um negócio que impressionou Né Por quê? Santos FC Fan Token Santos Futebol Clube E para real Mas, peraí Santos É um time brasileiro Esse token Foi lançado Com ênfase Em toda uma campanha de marketing Voltada ao Brasil Essa moeda É uma moeda de um time brasileiro Por que cargas d'água Está sendo removido O par com real Porque assim Se for para tirar o par com real Será que tem um volume menor Do que negociação com o SDT? Porque o brasileiro não gosta de negociar com real Gosta de negociar com o SDT Eu não sei, cara Se for para fazer isso Melhor deslistar e falar assim Ninguém quer essa porcaria aqui Tchau Tá A corretora aconselhou os traders A fecharem suas posições Papapapapá A Binance é uma das empresas Que patrocinam o Santos Futebol Clube Mas mesmo assim Vai deslistar o par do token Do torcedor Com um real O token do clube Da Vila Belmiro Enfrenta uma queda de 3,5 Nessa manhã Ou seja O pessoal meio que cagou Para essa decisão Né Então assim Ela sendo um dos patrocinadores Eu acho que Deveria haver um acordo Com o Santos De o cara poder comprar com real Porque Gente, vamos lá Né Eu falo do mercado De criptomoedas Eu produzo De produzir conteúdo Não de utilizar serviço E coisas assim Mas de produzir conteúdo Desde 2017 Traba É Ter contato com o mercado cripto Desde 2015 Mas Eu Apesar de fazer vídeos Que não são muito avançados Você não me vê aqui Falando aí É De 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 programação É Aplicações Da blockchain Eu não chego A trazer esse tipo de assunto Que é uma vírgula Mais complexo Do que eu Que eu já falo E ainda assim De vez em quando Eu já Eu já recebi Relato assim Inclusive Um desses Faz um dois meses O cara chegou E me falou assim Eu até assisto seus vídeos Mas eu não entendo Nada de criptomoedas Eu não entendo Nada do que você fala Fala numa linguagem Mais simples Nossa Mas mais simples Do que eu já trago Pra mim Já é um exagero Às vezes É Eu falo Falar um termo E daí já explicar Esse termo logo em seguida Porque assim Eu faço três Três vídeos por dia Só nesse canal aqui Às vezes é menos Às vezes é mais Enfim Mas é uma média de dois Três vídeos por dia Daí Tem termo Que eu acabo falando Duas, três vezes por dia E daí Imagina se Todo dia Três vezes por dia Eu for explicar a mesma coisa Ia ficar estranho Mas ainda assim Tem gente que tem essa dificuldade E é normal Que essas pessoas existam Que essas pessoas Apareçam A pessoa tem que começar A aprender e tudo Daí você pega O caso Do real Tem muita gente Que entende Como trabalhar com real Mas até então O cara começar A trabalhar Com stablecoin O cara entender O que é uma stablecoin Que é Uma moeda feita Para ser estável Que é lastreada Em uma moeda estatal E tudo mais Cara Pode ser que Pode ser que O cara não entenda Nada disso E por consequência Eu não sou torcedor Do Santos Na verdade Eu não torço Por futebol Não acompanho Futebol Não sei se é Por conta Não ter ninguém Na minha vida Que tinha Essa busca Esse intento Esse gosto Pode ter sido Alguma coisa de influência Não sei Infância Pode ser Mas eu não comprei futebol Mas eu penso Que é uma bobeirada Isso daqui da Binance Pô Pô Binance Não faz sentido Isso aqui Que vocês estão fazendo Tem que Pô sim O par real Isso daí não faz sentido Não Brasileiro Já tem uma Dificuldade Lascada Com criptomoeda A gente fica aqui Todo dia Lá Martelando Explicando Vocês tiram O par real Eu acredito Que não foi Uma decisão Muito bem acertada Não Tá certo Até isso pessoal Muito obrigado Por assistir Espero que o vídeo Tenha sido útil E até mais